Sabadão com a sogra, Mariana Goldfarb se diverte com a mãe de Kawan Raymond Foto. Reprodução, Instagram A namorada do ator Kawan Raymond, Mariana Goldfarb, está aproveitando o final de semana ao lado da sogra, Denise Raymond, a famosa decidiu fazer um registro do encontro entre as duas. Em sua conta no Instagram, na tarde deste sábado, 19 de maio, nas imagens, a beldade aparece ao lado da veterana aos risos, bastante animadas, Mariana e Kawan chegaram a ficar um tempo separados no início do ano, mas já voltaram as boas, de lá para cá, eles não se desgrudam mais e estão sempre curtindo o tempo juntos, namorado de Letícia Spiller revela a irritação com fã da atriz, daria um soco na cara da pessoa. Vale lembrar que o ator está escalado para a nova novela da Globo, assinada por Manuela Dias, depois de De Segundo Sol e O Sétimo Guardião, será a vez da autora, gravação. De Deus salve o reino fogo, faz Bruna Marquezine queimar o rosto de acordo. Com informações do colunista Flávio Rico, do UOL, a história terá áreas de muito romantismo e recebeu provisoriamente o título de Troia, os nomes de Thaís Araújo e Kawan Raymond foram cotados para protagonistas da história e já são considerados confirmados no elenco Kawan Raymond se recusa a fazer teste do bafômetro e gera polêmica. Siga o TV FACO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.